O processo seletivo é composto de três etapas. A primeira é uma prova de conhecimentos teóricos que envolve língua portuguesa e matemática, 20 questões de cada, do tipo múltipla escolha. E os aprovados nessa primeira etapa serão submetidos a um teste de suficiência física, composto de natação e flutuação. E uma terceira e última etapa, que é a apresentação de um atestado médico que diga que a pessoa que foi aprovada nas duas primeiras etapas goza de plena saúde. Agora, para as pessoas que, a partir de que idade devem estar participando, quais são as documentações necessárias e exigidas? Esse curso de formação de aquaviários é destinado às pessoas maiores de idade, ou seja, pessoas de ambos os sexos com mais de 18 anos podem se inscrever, desde que sejam brasileiros natos, que apresentem documentos de identificação, como identidade, CPF, comprovante de residência, e um documento importantíssimo também, é uma carta de indicação de uma empresa de navegação ou de alguma entidade que represente uma empresa de navegação. No ato da inscrição, o interessado deve apresentar esta carta de indicação. A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos do Piauí, convida os interessados, homens e mulheres maiores de idade, de Parnaíba e região, a se inscreverem no processo seletivo para o curso de formação de aquaviários, moço de máquinas. As provas de conhecimentos específicos estão previstas para ocorrer no mês de junho, em local ainda a ser definido, e o início do curso, propriamente dito, está previsto para ter início no mês de agosto, se estendendo até o final do mês de novembro.